Música Ando a lembrar-me de ti no dia a dia Para não esquecer eu escrevi Em toda a parte eu escrevia Nos muros arruinados Nas pedras negras do chão Escrevi na alma dos faltos A tua recordação Mas falta escrever na lua No sol, no céu, nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome em letras belas Mas falta escrever na lua No sol, no céu, nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome em letras belas Tão belas como não há Mas falta escrever na lua No sol, no céu, nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome em letras belas Tão belas como não há Música Legenda Adriana Zanotto